Seja muito bem-vindo você que chegou em Base Figures, eu me chamo Pedro e esse aqui é o vídeo com o Batman, The Animated Series da McFarland Toys. Ei você que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like e fortalece, beleza? Então esse Batman aqui da McFarlane é o Batman inspirado aí na série animada, Batman The Animated Series, passou aí nos anos 90, então eu trouxe essa figura aqui pra minha coleção porque, cara, achava sensacional esse desenho, curtia muito e eu achei que é um dos Batmans que eu mais gosto aí, né? O estilo do uniforme dele, né? Então nesse review aqui, né? Vou mostrar aqui de pertinho a figura, o tamanho, as articulações, os detalhes aqui, tudo certinho, os itens extras, vou fazer comparações, no final vou mostrar umas fotos também e vou começar aqui o review pela caixa. A caixa aqui tá meio grande aqui no meu espaço, essa é uma figura grande, né? Então no meu espaço fica bem apertado aqui, né? Mas aqui dá pra ver aqui logo na frente aqui da caixa, né? Que tem, né? O blister, né? Com a figura, os itens extras, aqui a logo aqui da DC Multiverse, aqui Batman, né? O nome do personagem. Na lateral, na lateral, aqui, ó, Batman The Animated Series, com a logo aqui da DC Multiverse, a logo da McFarlane Toys aqui, embaixo. Do outro lado, bom, nada demais, tá o nome do Batman aqui, ó, as logos, né? McFarlane DC. Ah, aqui em cima na frente, não deu pra mostrar porque tá bem ruim o espaço aqui, tá bem apertado. Mas fala aqui, ó, que ele tem 22 pontos de articulação, né? 22 pontos de articulação, o logo da McFarlane aqui em cima também. É, aqui embaixo nada demais. E aqui atrás que é legal, cara. A gente vai ter aqui, ó, a imagem aqui, né? De uma captura de tela aí do desenho, né? Da série animada. Com o Batman aqui nessa pose aqui, né? Ela segurando a corda aqui, com a mão aberta, Gotham City aqui de fundo. E aqui embaixo aqui, outras, outros personagens, né? Que a McFarlane, né? Sugere pra colecionar aqui o Nightwing, Superman aqui num uniforme diferente. Um outro Batman aqui, a Harley Quinn, né? Duas Harley Queens, fala aqui, ó, dela com esse uniforme aqui, é mais comics, esse aqui no estilo mais filme. Mas é isso a caixa, né? Bem legal a caixa. Bora abrir aqui agora. E aí E aí E aí Aqui ó, nós temos um par de mão extra aqui, com essas mãos entreabertas, para trocar ali. O Batman vem com as mãos fechadas no boneco e tem essas mãos aqui entreabertas, né? Dá pra fazer, usar essas mãos aqui para segurar as armas, né? Os itens que tem ali. Batirangue. Aqui é um batirangue bem simples, tá? Um material aqui, né? Um plástico mais duro. Recortado aqui é o recorte aqui do morcego. Então tá lá o batirangue. E temos aqui, ó, o arpão que o Batman usa aí pra se pendurar. Detalhe aqui, ó, vermelho aqui dos dois lados. São os botões de ativar, né? Provavelmente ele segura. Ativa aqui e o arpão é lançado. Aqui não faz nada, tá? O arpão só vem desse jeitinho que tá aqui, né? Só tem a pontinha dele aqui e o item aqui pra segurar. Mas ele não dá pra acionar ele aqui, né? De verdade. É mais pra representar mesmo. E a gente também tem uma base também que tava ali, ó. Né? Junto com essa... Esse background aqui de fundo que veio na caixa. É... Veio essa base aqui que tem a logo da DC. E o pininho aqui que é pra encaixar o Batman, né? Simples. Preto aqui e tal. Então veio isso lá. Tirei aqui. E veio esse card aqui também. Batman Animated Series. Aqui a mesma imagem lá de trás. E é um... Isso aqui é um papel bem duro e grosso, né? Então tem essa imagem aqui na frente. E atrás tem as informações aqui, ó. Batman Animated Series. A recorte aqui da foto, né? Só com a parte do rosto do Batman. Aqui, falando aqui a origem, né? Essa figura originária da série animada do Batman, né? De 1992, né? Animação aqui. O nome real do personagem. Bruce Wayne. Aí aqui tá a altura dele, né? 1,88. E o peso, 95 quilos. E aqui uma breve biografia do Batman aqui, né? Que tá em inglês. Escrito mais ou menos assim. É... Quando dois disparos de arma saíram, a vida de Bruce Wayne mudou para sempre. Ele prometeu pra ele mesmo que ia fazer justiça com as mãos, né? E... Viveu isso por anos. É... Usando vários nomes, né? O Cavaleiro Noturno. O detetive... O maior detetive do mundo. O cruzado, o encapuzado. E... Lutou contra inimigos, né? Trágicos como o Coringa, o Pinguim, o Senhor Frio e outros tantos. Mas no fundo ele sabe que compartilha algo com esses vilões. Mesmo que a maioria da humanidade não entende, né? Um compromisso com a luta. Então... A breve biografia aqui do Batman aqui nesse card. E tem os extras mostrados. Bora pra figura. Então tá aqui a figura do Batman. Vamos começar aqui pela altura. Deixei ali na base pra... Pra me ajudar. Ele é um pouquinho difícil de ficar de pé, né? Ele tem esse tronco pesado. Então eu coloquei ele aqui na base pra me ajudar, pra ver o tamanho. E ele tem aqui aproximadamente 18 centímetros, né? Dos pés lá, ó. Do início dos pés até a pontinha aqui da... Da máscara. Das orelhas aqui da máscara. Então eu tiro ele aqui da base pra mostrar ele de perto. Bom, a figura, ó. Pode ver nos detalhes, né? Aqui, ó. O rosto. Esse rosto queixudão aqui da... Característico dessa série animada. Olho aqui, ó. Branco. O símbolo aqui do Batman. O cinto aqui de... Né? Com as... Com os itens aqui. Então tá bem legal. Uma pintura, né? Fosca aqui. Essa parte cinza. Acho bem legal esse uniforme, cara. Que é cinza aqui. Né? Os detalhes em preto. Ó. Nessa parte aqui do braço aqui. A bota também preta. Essa capa é um negócio bem legal. Ela é de borracha. Então ela é bem maleável. Ó. Azul aqui nessa parte de dentro. E pretão aqui fora. É uma borracha. Um vinílico. Né? Um material bem maleável, né? A figura aqui. É pesada, cara. Que essa parte do tronco. Ele é bem pesada. Então ele é... Ele é de plástico. Tem uns detalhes aqui em borracha, né? Essa parte do cinto também aqui é mais maleável. Não sai o cinto, tá? Mas é basicamente isso. E como eu falei. É bem difícil de manter um pé fora da base. Aí. Consegui deixar aqui. Sentar na base. Bora para as articulações. Bom. Então. De articulação. Eu vou começar aqui de baixo para cima. Os pés. Tem movimento aqui para cima e para baixo. Tem um giro. Né? A articulação está bem aqui. E aqui na ponta do pé também ele dobra. Pontinha do pé. Então. Outro lado a mesma coisa. Eu giro o movimento cima e abaixo. Dobra na pontinha do pé. E aí vai ter no joelho. Essa daqui. Dupla. Então. Articula legal aqui, ó. Articula aqui. Ó. Um. E tem mais uma articulação aqui que faz esse movimento aqui. Então. Articulação dupla no joelho. E aí cintura. Sim. Vai ter uma. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ele vai ter articulação na parte do tronco. Essa articulação que está visível aqui. Ele vai ter o giro aqui, ó. Completo. Tá bom. A articulação aqui do tronco. Vamos para os braços. Mão. Tem o giro. Aproveitar e já vou trocar para mostrar aqui. Dá para utilizar segurando o batirane. O arpão aqui, né. Continuando aqui com as articulações do braço. Cotovelo. Vamos ter essa articulação também que dobra. Então dobra aqui legal. Ó. Aqui do lado. Dá para dobrar aqui os 90 graus. Até um pouco mais, né. Para fora também vai, tá. Não vai ser preciso. Mas é isso. Aí tem uma articulação. Deixa eu ver se tem um giro. Ah. Tem um giro no bíceps. Então tem essa ponta de articulação aqui que dá para girar o bíceps. E no ombro vai ter também. Né. Tem um outro giro aqui no ombro. Que é essa parte de dentro. A capa fica. Acaba ficando na frente aqui. Mas dá para ver aqui. Aqui tem uma outra articulação no ombro. E vai ter o movimento aqui. Né. Que é essa articulação aqui. Dá para fazer esse movimento aqui. Giro. E movimento de cima a baixo. O que impossibilita um pouco aqui para cima por causa da capa. Mas dá para. Dá para fazer umas poses aí. Já já a gente vai. Vai conferir de perto as poses. E é isso. A capa não sai. Cabeça vai ter um movimento aqui. Para os lados. Ele gira tudo. Só que aí para cima fica esquisito. Mas ele gira tudo aqui. E dá para fazer movimento de cima a baixo. De leve. Então é esse. O Batman. E suas articulações. E suas articulações. E as crianças. Então é isso. Comparando aqui o Batman com outro personagem da escala 1.10 O Iron Man Mark III da ZD Toys Que eu achava bem grande Mas perto aqui do Batman ele é um pouco menor Então impressiona mesmo aqui a altura desse Batman aqui da McFarlane Toys Power Ranger Azul aqui da Hasbro Figura clássica aí da escala 1.12 Aí bem menor que o Batman né Mais ou menos na altura, quase encostando ali na altura do ombro né E aqui a figura do Mark McFly de Volta Pro Futuro aqui da NECA É uma figura aí que é um pouquinho maior que o Power Ranger Azul Esse aqui já realmente encosta ali no ombro do Batman Agora esse é Gaffi Guartz Nanequinho Freeze ali do lado do Batman Bem pequeno ele né É escala 1.12 também O Freeze é um personagem baixinho E encosta ali na cintura do Batman Com a auréola chega ali no meio da articulação ali do tronco em cima do abdômen Mas esse é Gaffi Guartz também tem personagens grandes Aqui no caso Majin Buu aqui Que é um personagem bem né Grande né Largo e alto Esse sim é compatível aí com a altura do Batman né Chega até a ser um pouco maior né A parte da... Isso aqui dele aqui Não sei como denominar isso aqui Isso é uma anteninha Esse é Gaffi Guartz aí é... Tem de todos os gostos Então pra finalizar aqui Trouxe o Batman aqui Segurando o arpão O batirangue E dois batimóveis aqui que eu tenho Esse aqui é o da Hot Wheels né Esse aqui é de 2003 E um... Esse aqui eu tenho Esse batimóvel aqui eu tenho Desde que eu me entendo por gente Deve ser de 90 Sei lá É... Não sei a marca dele Mas leva aqui o nome da DC Comics aqui Fiz até a besteira de pintar aqui de esmalte aqui Mas é um... Ó Carrinho bem legal Até abre aqui Uma relíquia aí que eu acabei encontrando E trouxe aí pra fazer uma participação aqui Deixa eu falar aqui o que eu achei No geral eu achei bem legal Mas ele tem uns pontos fracos aí Que eu vou dizer aqui que articulação Não gostei tanto né Principalmente essa parte aqui do braço aqui Que a capa impossibilita o movimento do ombro aqui A cabeça também é... Gira estranha né Ela gira meio que virando Então não é bem legal E o peso dele né Essa parte do tronco aqui Como é bem pesado Acaba impossibilitando ele De deixar ele em pé Com facilidade né E aí tem a base Que ajuda um pouco Eu preferi manter ele ali Pra ajudar aqui E como vocês viram aí Nas poses As poses São umas poses mais simples Por conta disso né A articulação que Impossibilita um pouco De fazer movimentos E o peso né Da figura aqui Nessa parte do tronco E o que eu achei legal É que ele tá Representando muito bem Esse Batman aqui Da Animated Series Um visual muito legal Gosto bastante desse visual aqui Da série animada né Pintura dele aqui Que eu gostei bastante né A capa aqui azul atrás né O símbolo aqui Detalhes aqui da máscara Aqui da parte do braço Aqui essas espinhas aqui O cinto né De multiuso aqui Então é isso Falha na articulação Um pouco aqui no peso Aqui nessa parte do tronco Mas pra mim o visual tá legal Representa bastante o Batman E tá aí pra vocês tirarem Suas conclusões também Então é isso Quero agradecer a você Que assistiu esse vídeo Espero que tenha gostado Não se esqueça de acompanhar O Ebase Figures no Instagram Então segue lá Que tem vários posts com fotos Novidades sobre Action Figures E Stories E acompanha aqui no Youtube também Se inscreve no canal Clica no sininho E ative as notificações Deixa aqui embaixo Seus comentários Deixa o seu like Se gostou Compartilha o vídeo Compartilha o canal Pra fortalecer Meu nome é Pedro Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo com o Batman Da McFarlane Toys The Animated Series A coleção DC Multiverse Colecionar é recordar É recordar é viver Valeu Falou Até o próximo vídeo Ebase Figures Tchê-tchê Tchê-tchê